Eu não quero ouvir o que o meu coração O jeito carrega, não é uma pedra, é um garoto maduro E com muito tempo viveu iludido Com promessas de um grande futuro Eu não, não, eu não quero ouvir o que o meu coração O que o meu coração pode acreditar Mas com compaixão, falsa paixão É desilusão, pois o meu tempo Carrega, não é uma pedra, é um garoto maduro E com muito tempo viveu iludido Com promessas de um grande futuro Podemos sim, temos sim, passar por momentos Quando há por aí, o tiro que a vida nos deu E com muito tempo, a gente sente que de fato valeu Mas não me fale em amor, quando estivemos fazendo amor Porque ainda assim, tem a dor no amor E me marcou, e me maltratou, e me reticou Como você, o peito na escola da vida Eu aprendi, não me iludi com o falso amor Podemos sim, podemos sim Passar por aí, passar por aí, o tiro que a vida nos deu E com muito tempo, a gente sente que de fato valeu Mas não me fale em amor, onde estivemos fazendo amor Porque ainda assim, tudo bem A dor no amor, que me amou E me maltratou, e me reticou Você, o peito na escola da vida Eu aprendi, não me iludi com o falso amor Você, o peito na escola da vida Eu aprendi, não me iludi com o falso amor Aprendi, medi, o nosso amor Aprendi, medi, o nosso amor